A Delegacia de Investigações Gerais prendeu uma quadrilha que roubou e sequestrou um joalheiro no início do mês na zona norte da cidade. Foram divulgadas imagens dos criminosos fazendo compras em um supermercado com o cartão da vítima. Um deles, inclusive, usava um anel do joalheiro, que neste momento estava em poder dos bandidos na zona rural de Cristais Paulista. Após a compra, levaram a vítima até a loja, onde pretendiam roubar joias, mas foram impedidos por policiais militares. Houve perseguição e troca de tiros. A quadrilha conseguiu fugir e só foi presa ontem pela DIG. Os comparsas vieram para a Franca, com os cartões e senha, que a vítima foi obrigada a passar e eles passaram a fazer saques e também a comprar em alguns estabelecimentos comerciais.